O IMPOSSÍVEL SE TORNA POSSÍVEL AQUI SINTA O PODER O IMPOSSÍVEL SE TORNA POR MÁS DEUS CRIOU O HOMEM O HOMEM O HOMEM O HOMEM O HOMEM O SOM MAIS FORTE DO MUNDO O SOM MAIS FORTE DO MUNDO O SOM MAIS FORTE DO MUNDO E aí, mandaram me chamar? Quando o meu grave bate Seu paredão desmonta Seu paredão desmonta Pode admitir Falar aqui pro pai que o meu som Tá forte demais O meu som Tá forte demais Senhoras e senhores Essa é a carreta som car Som car O som mais forte do mundo O som mais forte do mundo PEDMAL Carreta Som Car DJ Maicon Força Nacional Tarampos Eros Hammer Para nós, não basta tocar Não basta tocar Tem que espancar Tem que espancar Tem que espancar Tem que espancar A escânia poderosa. Prendam a sua respiração, porque vocês vão precisar. Carreta Som Car. DJ Michael. Força Nacional. Carreta Som Car. O som mais forte do mundo. Um som pra todos os shows. Um som pra todos os shows. DJ Michael. O DJ do som automotivo. Força Nacional. Everybody's going to the party. Have a real good time. Carreta Som Car. Um som pra todos os shows. DJ Michael. Carreta Som Car. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero mais é que se esboda. Carreta Som Car. Som Car. Intubação. Intubação. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Carreta Som Car. A maior potência. Potência. Do mundo. Força Nacional. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Intubação. Força Nacional. Sinta o poder do martelo. Eros Hammer. O DJ do som automotivo. DJ Michael. DB Force. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Eros Hammer. Carreta Som Car. Módulos Tarampos. A escânia poderosa. DJ Michael. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Intubação. Intubação. O DJ do som automotivo. O DJ do som automotivo. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Carreta Som Car. Para nós, não basta tocar. tem que espancar DJ Michael o DJ do som automotivo a maior entubação do mundo Carreta Som Car o som mais forte do mundo Força Nacional DJ Michael Prendam a sua respiração porque vocês vão precisar Carreta Som Car Eros Romer Taramps DJ Michael Entubação Eros Romer R ceiling Para nós! layoutsigens Tem que espancar DJ Michael A maior potência Do mundo A maior potência